A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano tem a missão de aplicar a Política Nacional de Assistência Social por meio do SUAS, Serviço Único de Assistência Social. Os principais pilares do atendimento são a proteção básica às famílias, serviços de convivência, geração de renda, segurança alimentar e proteção especial. Para o funcionamento de todos os serviços, a Secretaria conta com recursos anuais de cerca de 18 milhões de reais do Fundo Municipal de Assistência, que recebe recursos federais e estaduais. A Secretaria trabalha com a Política Nacional de Assistência Social. Isso é uma política que nós temos desde 2004, que trabalha o Sistema Único de Assistência Social. Então, todas as políticas voltadas para a pessoa com vulnerabilidade social é o que a Secretaria, as atribuições da Secretaria. Para oferecer o atendimento aos gestores do sistema e até ao público-alvo, em um local estratégico, amplo e apropriado, a Secretaria de Assistência Social deixou o passo municipal na Rua 30 e instalou-se a Rua 28, entre avenidas 35 e 37, número 450. Segundo a Secretaria Carmen Lúcia Bordalho de Almeida, o aumento do fluxo de serviços e de atendimentos gerou a necessidade de se buscar um espaço mais adequado. Nesse novo endereço, funcionará também a Casa dos Conselhos. Aumentou o número de atendimentos, de atribuições, e então nós vimos a necessidade de estar com um lugar maior, mais amplo, de atender melhor a população que nos procura. A última parte da adequação, que é a climatização das salas, estava sendo realizada, mas o atendimento já começou no novo prédio, que ganhará também uma nova fachada de identificação. Para a secretária, hoje os serviços da secretaria atendem as demandas do município. Uma das coisas que a gente procurou seria isso, um lugar estratégico, onde seria próximo, fácil acesso para as pessoas. Hoje nós temos aqui a rodoviária próxima, o passo onde nós estávamos é um quarteirão, próximo da saída, próximo do centro. Então nós acreditamos que o fluxo vai ser maior ainda de pessoas que vão procurar assistência.